Outubro chega com os preparativos para o final do ano, inclusive para as oportunidades de empregos temporários. Viemos conferir como está a situação no comércio com Silvio Fração, presidente do Sindicomerciários. Silvio, os candidatos que procuram essas oportunidades temporárias têm que estar atento ao quê? Nesse momento que a economia não está lá muito boa, é oportunidade. Nós, esse ano, acreditamos que não vai haver tantas vagas que nem foram os outros anos, por causa da situação econômica que o país está passando. Mas os trabalhadores têm que ficar atento, porque existem lojas que abrem essa oportunidade para trabalhos temporários. Então, os trabalhadores têm que ficar atentos. Normalmente, a economia começa a se movimentar mais nesse período, então abre vagas para esses trabalhadores. Tem expectativa, então, de menos contratações do que no ano passado, por exemplo? É, pelo que se vê no comércio, pelo que se vê na economia, realmente. Eu acho que essas vagas temporárias, esses anos, vão ser muito reduzidas. Então, porque a economia não está crescendo, então o comércio sente também essa dificuldade. Mas sempre existem algumas oportunidades que aparecem nesse momento. E para quem conseguir, então, essas oportunidades, tem quais direitos trabalhistas? É todo o direito que um trabalhador com carteira assinada tem quando for contratado. Mesmo o nome sendo temporário, ele tem direito a férias proporcionais, décimo terceiro proporcional, o piso da categoria, horário de trabalho, se trabalhar em horário normal, mais tem horas extra ou direito à folga. Então, é um trabalhador normal, é colocado como temporário, porque é normalmente para um período mais curto. Mas se o trabalhador se destacar na sua atividade, ele tem oportunidade também de ser contratado por essas lojas que dão essa oportunidade. E não tem uma data específica para que o comércio em conjunto comece as contratações. Portanto, se você procura essa oportunidade temporária, deve estar atento a todas as lojas no período de contratação. Luana Binotti, para o Jornal de Caxias.